A União dos Corretores de Seguros, o CS, celebrou no dia 25 de abril os seus 19 anos de atividade. A ocasião foi especial também porque marcou a cerimônia de posse da nova diretoria para os próximos anos, que contará com Augusto Vicente Esteves à frente da entidade. Sonhamos um dia, conseguimos realizar e hoje estamos completando 19 anos. É muito orgulho para mim, é uma emoção muito grande. O nosso sentimento é poder desenvolver a nossa categoria, tornar o corretor de seguros bem visto na sociedade, como um desenvolvedor de soluções para todos os problemas da sociedade. Sempre protegendo vidas e patrimônio, realizando sonhos. Esse é o meu sonho, realizar os sonhos de toda a sociedade brasileira. E a gente continua trabalhando pelo CS, continua fazendo trabalho. Tenho certeza que na gestão do Augusto vamos fazer mais do que a gente já fez até agora. Vai ser muito bom. Vamos participar com a UCS, que está fantástico. Os TNs que a gente faz, os TIs. Vai ser muito bom. O TNs é o trocando negócios, os TIs são os trocando ideias. Venha participar com a UCS, que está muito bom. Acreditamos no projeto desde sempre para andar ao lado do corretor e ajudar o corretor. A nossa intenção agora, o nosso desejo é que a gente aumente os nossos associados, que o pessoal venha para a UCS participar do trocando ideias, trocando negócios consórcio, trocando negócio vida, trocando negócio saúde. Só quem faz parte da UCS para ver a importância que ela tem para o mercado. É um trabalho importante para o nosso mercado. É um espaço democrático para os corretores poderem se relacionar, trocar ideias e melhorar. E cabe ao Sincor, cabe a mim, que sou sócio da União, estar aqui e desejar muito boa sorte a essa nova diretoria, comandada por um cara espetacular, que é o Augusto. Ou seja, sorte, sucesso e muito trabalho e sempre juntos. Unidos, a gente é muito, muito, muito mais forte. E um abraço especial à nova gestão que chega, o Augusto. Antes de mais nada, um grande amigo, sucesso a ele. Também parabéns ao Arno, que acaba de sair. E o Augusto coloca o clube, coloca a minha amizade, o que eu puder, para ajudá-lo nesse momento tão importante na vida dele. E com certeza será da UCS. Com diversas personalidades do mercado de seguros presentes, o evento rendeu inúmeras homenagens e muita emoção. A UCS une de forma ímpar os corretores de seguros e fomenta temas de interesse da categoria. E a nova gestão continuará aprimorando os conhecimentos dos profissionais com os tradicionais fóruns, trocando ideias e trocando negócios. E a nova gestão continuará aprimorando os conhecimentos dos profissionais. E a nova gestão continuará aprimorando os conhecimentos dos profissionais. E a nova gestão continuará aprimorando os conhecimentos dos profissionais. E a nova gestão continuará aprimorando os conhecimentos dos profissionais. E a nova gestão continuará aprimorando os conhecimentos dos profissionais.